Abra a janela, deixa o sol entrar O dia está lindo, é manhã de verão O vento sopra uma brisa leve Renasce o amor no seu coração Solte o seu corpo no vai e vem Nas ondas sonoras da caixa de som Procure sempre estar numa boa E viva feliz manhã de verão Manhã de verão, manhã de verão Eu e você vamos viver uma nova emoção Manhã de verão, manhã de verão O amor nasce, o amor cresce O amor floresce em seu coração Solte o seu corpo no vai e vem Nas ondas sonoras da caixa de som Procure sempre estar numa boa E viva feliz manhã de verão Manhã de verão, manhã de verão Eu e você vamos viver uma nova emoção Manhã de verão, manhã de verão O amor nasce, o amor cresce O amor floresce em seu coração Manhã de verão, manhã de verão Quando eu não te vejo Eu fico alegria Meu mundo é triste Meu mundo é triste A felicidade pra mim não existe Eu fico perdido no mundo à toa Mas é só te ver Mas é só te ver Pra fazer mudar o meu modo de vida Você é o tempero exato à medida Que faz o meu mundo ficar numa boa Ai paixão Ai paixão, paixão para mim Você é a magia Faz minha tristeza virar alegria Faz de um pesadelo um sonho bonito Ai paixão, paixão só você Pra me fazer sonhar Me leva no espaço sem sair do lugar Na hora do amor me perder no infinito Oh, ai paixão Quando eu não te vejo Eu fico alegria Meu mundo é triste Meu mundo é triste A felicidade pra mim não existe Eu fico perdido no mundo à toa Mas é só te ver Pra fazer mudar o meu modo de vida Você é o tempero exato à medida Que faz o meu mundo ficar numa boa Ai paixão, paixão para mim Você é a magia Faz minha tristeza virar alegria Faz de um pesadelo um sonho bonito Ai paixão, paixão só você Pra me fazer sonhar Me leva ao espaço sem sair do lugar Na hora do amor me perder no infinito Ai paixão, paixão para mim Você é a magia Faz minha tristeza virar alegria Faz de um pesadelo um sonho bonito Ai paixão, paixão só você Pra me fazer sonhar Me leva ao espaço sem sair do lugar Na hora do amor me perder no infinito Teve sonho bonito Alô! Toninho Matias, Toninho com Alex com você Valeu! É amanhã de verão, rapaz